No tag de volta aí galera, vamos para mais um vídeo dessa vez, a gente vai falar sobre as eleições para o conselho do Grêmio, é isso, está chegando o dia das eleições para o conselho deliberativo do Grêmio e logo mais teremos também a eleição para a presidência do clube. E eu vou explicar um pouquinho para vocês quantas chapas e quais são elas que tem para ser votadas, vou falar tudo sobre as datas e para vocês entenderem que são duas eleições diferentes, beleza? Antes de mais nada galera, peço que vocês me sigam lá no Instagram, porque tem muita gente que não sabe o que eu tenho, então vai lá mano, arroba marlonntg vai estar aparecido aqui na tela, vai ter o link na descrição e no comentário. Me segue no Instagram que tem sempre novidade por lá, enquetes, informações exclusivas, quando rola alguma coisa que eu não consigo trazer aqui para o canal, eu coloco por lá, então me segue no Instagram, arroba marlonntg, beleza? Por nada, vamos lá, vamos falar então um pouquinho sobre o que está rolando, o que vai rolar nessa eleição do conselho e também sobre a eleição à presidência do Grêmio, né? Que são duas coisas, querendo ou não, diferentes e eu quero falar um pouquinho para vocês. Vamos lá, primeiro de tudo, as eleições para o conselho deliberativo do Grêmio vai ocorrer dia 24 de setembro, é a eleição para a renovação aí de metade do conselho deliberativo do Grêmio. São hoje, deixa eu pegar aqui, são oito chapas, oito chapas para serem votadas, né? E eu já vou falar cada uma delas aqui para vocês, porque isso é uma coisa que não circula, não divulgam tanto, né, como deveriam, bem esmiuçado assim, e eu estou aqui para falar para vocês sobre cada uma delas. Eu não vou tomar partido por nenhum, até o momento que eu acho necessário, eu acho importante, no momento eu não vou tomar partido para nenhuma chapa, beleza? Só para vocês ficarem bem cientes sobre isso. Então, os novos eleitos aí, né, farão parte aí do mandato que compreende o período de 2022 a 2028, beleza? Isso é a questão do conselho. O pleito, ele é proporcional com a cláusula de barreira de 15%. O que que é isso, Noteg? Ou seja, é assim, ó, a partir desse índice, as chapas começam a garantir cadeiras. Posteriormente, o Grêmio aí vai viver mais dois processos eleitorais ainda em 2022. O primeiro para a escolha do novo presidente do conselho deliberativo, que não envolverá os sócios, tá bom? Então, em outro momento, vai ser definido o novo presidente e o seu conselho de administração. A votação para presidente e vices poderá ocorrer em dois turnos. Sendo o primeiro entre os conselheiros, caso duas ou mais chapas aí ultrapassem a cláusula de barreira, os sócios, então, poderão decidir quem será o novo comandante do clube. Então, por isso que essa eleição do conselho, ela é muito importante. Ela é, cara, é mais importante que da presidência, posso dizer assim, ou melhor, é 50%. Eu acho que é 50% de importância para o da presidência. Por quê? Colocando o tanto de conselheiros dessa nova chapa lá dentro, eles vão ter força para colocar o presidente que eles quiserem. Agora vem as chapas que eu quero falar para vocês. Chapa 1, chapa do Derley. Liderança é do Derley, ele é formado por uma chapa própria e o Derley já deixou aberto a informação da possibilidade de concorrer à presidência do Grêmio. Ou seja, se a chapa do Derley entrar, Derley se tornará candidato à presidência do Grêmio. Então, a força do Derley, com o seu conselho lá dentro, fará com que o Derley se candidate à presidência. Chapa número 2, amor copeiro. A liderança, qual é? É o movimento do Grêmio Unido, atual gestão, né? É formado pelo Grêmio Unido, o Grêmio Imortal, Grêmio Sempre e o Núcleo de Mulheres Gremistas. O Grêmio Unido é o movimento do Romildo Bousan. E ainda não há definição aí sobre o candidato à presidência do Grêmio, caso essa chapa seja eleita. A chapa número 3, que é o Grêmio Glorioso, a liderança de Carlos Galia, formado aí pelos movimentos Grêmio Maior e Konfanit. Carlos Galia, ele é o filho do ex-presidente Alberto Galia e vai sim se concorrer para a presidência do Grêmio. O arroba deles, eu vou colocar o arroba de cada um dos movimentos, vai estar aparecendo aqui, né? Em cada um que eu falei, vai estar aparecendo o arroba, para caso vocês queiram ir lá, ver as propostas, ver em comentários, os posts, enfim, para ficar bem claro para vocês. Então vai ter o arroba de cada um. Esse aí é o movimento Grêmio Glorioso. A chapa número 4 é pelo Grêmio e nada mais. A liderança é do Grêmio do Prata, que é formado pelo Grêmio do Prata, Grêmio da Torcida e Grêmio em Movimento. Esse não terá um presidente, não terá, não, não tem ainda, né? Um candidato à presidência. Depois tem a chapa 5, que é o Grêmio é futebol. Liderança, Evandro Krebs e Matiello. São formados aí pelos movimentos Grêmio Multicampeão, Democracia Gremista e Gremistas Independentes. Ainda também sem nome para um candidato à presidência. Depois vem a chapa número 6, que é o Grêmio de Todos. Cara, liderança, Grêmio de Todos. E é formado por uma chapa própria, não tem mais nenhuma informação, mas vocês podem ver tudo isso na rede social deles, que é o arroba e o Grêmio de Todos. Depois tem a chapa 7, que é o futebol e torcida juntos. Liderança de Odorico Romã, formada aí pelos movimentos Grêmio Sem Fronteiras, Grêmio Democrático, Vem Pro Grêmio, Avalanche e Torcida Jovem. Terá aí Odorico Romã como candidato à presidência. E por último, temos a chapa número 8, que é o Grêmio com Guerra. Liderança, Alberto Guerra, formada aí pelos movimentos. Grêmio Independente, Grêmio Novo, Grêmio Acima de Tudo, Grêmio Mais, Grêmio Plano A, Grêmio Vencedor, Nação Tricolor, Sócios Livres e o Grêmio Primeiro. E o Guerra será aí o candidato à presidência. Então temos 8 chapas, 8 opções aí para serem votados para o Conselho Deliberativo. Que conforme for a força da chapa que ganhar, vai ter a força para eleger o novo presidente do Grêmio. São dois meses aí que vão ter muitas coisas para acontecer no Grêmio. Setembro e outubro serão meses decisivos. Para vocês que são sócios, cara, fiquem muito bem antenados. Fiquem bem ligados. Não vão porque um falou, outro falou. Ah, vota nesse aqui. Cara, estudem os candidatos. Estudem os movimentos. Vejam quem fará parte. Vejam quem realmente tem um plano. Para vocês não se arrependerem depois. Beleza? Cara, é fato isso. Porque tem movimento que às vezes quer entrar só por questão de poder e está nem aí pelo Grêmio. Não vou citar quem, não vou citar qual. Mas a gente sabe que existe. Então, vai lá. Acompanha a rede social de todos eles. Vejam, questionem, tudo. Para vocês não se arrependerem depois. Beleza, gurizada? Então, é isso aí. Um forte abraço a todos. Até o próximo vídeo. Deixa o like. Te inscreve no canal. Valeu. Falou. Fui. Fui.